Chegou o mês das mães e eu como mãe trouxe meu filho Zion pra gravar comigo e hoje a gente vai conhecer a história de algumas mamães que estão sempre na torcida pelo Verdão. Vamos conversar! E aqui, mamãe e filha aqui, hein, pra conversar. Esse amor pelo Curitiba veio desde quando? Faz mais ou menos uns 18 anos. Eu não torcia pra nenhum time aqui do Paraná, eu torcia só pra um time de São Paulo, desde criança, né, veio de família. Aí eu casei em 19 anos, aí a primeira vez meu marido me convidou pra vir no estádio. Eu vim assistir um jogo no meio da Império, primeira vez em um estádio de futebol. E me apaixonei pelo Curitiba e hoje sou apaixonada e venho em praticamente todos os jogos. Ela, pra começar, ela saiu do hospital toda uniformizada de Curitiba. Você lembra da primeira vez deles no estádio? Então, já vieram na barriga, né? E a primeira vez, até ela teve, até o primeiro foi aniversário dela. E a gente fez uma homenagem, uma das maiores fotos que ela teve na galeria era do coxa. Então, ela tinha dois aninhos, né? Foi a primeira camiseta dela. E foi uma emoção pra mim e pro meu esposo, porque ela ganhou do padrinho dela. E ela não esperava, e o padrinho também é coxa branca. Então, foi assim uma coisa que a gente, uau, tá no sangue, vamos junto. E daí, então, só alegria. Como é sua mãe como torcedora? Ah, é uma coisa inagreditável, né? Falou em Couto Pereira, você arruma, né? Eu comecei a frequentar, vim pro estádio na minha adolescência. Participava da torcida organizada, da época da jovem. Daí, fui pra Império, viajava, né? Ia nas excursões. Inclusive, quando o coxa foi campeão brasileiro em Bangu, tava lá. Como é que foi estar lá quando o coxa foi campeão em 85? Foi muito legal. Tava lá, foi o máximo, né? Imagina, ser campeão brasileiro. Eu casei, mudei, foi indo, né? Aquela vida de casada e tal. E foi passando o tempo. Daí, eu tive o meu filho. Desde pequenininho, eu colocava a roupa nele. Foi crescendo assim. Começou a voltar e vir no estádio. Com oito anos de idade, ele já pediu, quero ir, quero ir, sabe? E tá aqui. Quando vocês estão dentro do estádio, ela canta tudo? Canto. Nossa, interage um monte. Canto, grito, xingo, brinco, cobrado. Grito mesmo, faço escano. Meu pai é coxa e desde pequena eu escuto falar do time. Meu pai sempre vem no campo e eu casei com coxa branca. E ele vinha sempre. E daí, quando a nossa filha nasceu, ele meio que parou. E há uns anos atrás, pouco tempo atrás, ela começou a pedir pra vir. Ele fez o sócio pra ela. Eles começaram a vir e começaram a me chamar pra vir. Aí, estamos a família inteira agora torcendo pela coxa no campo. E não perdemos nem o jogo. Você é coxa branca desde pequena? Isso, desde pequena. E como é que foi passar esse amor pro Gabriel? Ah, isso vem da família, né? Tradição. Ah, é... Na verdade, assim, surgiu por conta das crianças, né? Que adoram vir e não perdem um jogo. E aí, eu comecei a vir e eles falaram, mãe, é gostoso, é legal, você vai gostar. E o que você tá achando dos jogos? Ai, muito bom, né? Bom, esse amor vem desde pequenininha. Ela vem pra cá desde bebê. Sempre espero que continue. Sempre vindo. E com as misas do coxa, vocês têm bastante? Muitas. Muitas. Muitas, muitas. Vem falar aí, mamãe? Quem está entrevistando o Zion? A mãe. A mãe. Meu amor nasceu através do meu pai. E através dele, eu passei pros meus filhos. E a gente veio sempre, a família inteira. Vamos, vamos, meu perdão. Vamos, meu pai da Dilma. Vamos? Vamos, em busca da vitória. Seguiu de tarde no Curitiba? Ah, porque é um amor que veio de família já, né? O meu pai me ensinou e agora eu tô ensinando pro meu filho esse amor que é o Curitiba. Ah, entendi. Meu amor no Curitiba, na verdade, ele veio junto com o pai do pequeno. E essa é a primeira vez que eu vim nesse tarde, eu tô com ele. E logo no decorrer do relacionamento, eu me apeguei muito ao time, me apeguei muito a mim aos jogos. Tanto que, o que a gente foi anunciado nos jogos, foi no jogo contra o Santos, que teve um brilhão. E é bem emocionante, assim, porque a gente entende o amor que a gente entende pelo Curitiba, ele passa a geração, né? Então, sem a gente nem forçar, porque é muito bom, que é verdade mesmo. Eu vi no último jogo, era na terça-feira, e eu vi ele na terça-feira. Então, ele veio desde o pequenininho, com dois meses, foi o primeiro jogo dele. E ele já encarou o final de cara também. Então, assim, os homens ligados, a gente tá muito conectado, a gente não consegue, assim, o recado dele. Eu venho desde criança com o meu pai aqui no estádio. Daí, desde criança, esse amor falou Curitiba. Eu vim à grávida, depois que eles nasceram, sempre venho. Você já foi no camarote do sócio? Não, eu vou te levar no camarote do sócio. E você já assistiu de algum outro lugar aqui do mundo? Não, só de uma casa. Então, agora você vai ver como é legal esse camarote do sócio. E aí, mamãe, o que você achou do camarote? Ah, é legal. Eu tinha vindo aqui, primeira vez mesmo, mas com uma experiência diferente. As vantagens são as cadeiras, a comida, a bebida, a visão ampliada, que dá pra ver tudo aqui de cima. É bem bacana. É, eu acho que todos os sócios deveriam tentar na goleada. É uma experiência bacana, diferente. E única, né? Porque pra gente que sempre fica ali na arquibancada, vir aqui uma vez, é bacana. Mariano com seus raios verde e branco, encantando o país do futebol. Meu pai me trazia no campo junto com os meus irmãos desde muito pequenininha. Eu acho que uns 4, 5 anos aí a gente se apaixona. Hoje eu trago os filhos. O principal compromisso é o jogo. A récuna sobra, vai em outro lugar. E como é sua mãe como torcedora? É, doida pela coxa, né? Como é que foi passar o amor pelo Curitiba pra suas filhas? Aconteceu naturalmente. E acho que, pelo exemplo, elas gostaram bastante, assim, do time. Elas viam a paixão. E agora pede pra vir em todos os jogos. Não importa o resultado. Elas nos ensinaram desde cedo o verdadeiro significado de amor. Compartilhando não apenas a vida, mas também a paixão pelo nosso glorioso Curitiba Futebol Clube. Hoje, homenageamos aquelas que nos levaram ao estádio. Que vibraram conosco a cada gol. Que nos ensinaram que ser coxa é mais do que uma escolha. É tradição. Não é moda. Ao lado delas, aprendemos o valor da perseverança, da lealdade e do orgulho de ser quem somos. Na Cripa Frecosta. Não é moda. Não é moda. Não é moda. Não é moda. Não é moda.